Margens livres, ausência de neoplasia, ausência de malignidade. Nesse vídeo eu vou falar desses termos que parecem um pouco complicados, que são encontrados muitas vezes nos resultados de biópsias. Recebo várias dúvidas aqui no canal de pessoas perguntando o que é que significa esses termos. Então eu decidi fazer esse vídeozinho curto para falar um pouco sobre cada um deles. Fique ligado que eu vou te explicar nesse vídeo. Olá, eu sou o Dr. Jonathan Scatundas, cirurgião de cabeça e pescoço. E nesse canal eu tenho explicado de uma forma clara e fácil de entender um pouco sobre as doenças da tireóide, sobre as doenças da cirurgia de cabeça e pescoço e sobre medicina em geral. Se você não conhecia, se esse é o seu primeiro vídeo aqui no canal, considere se inscrever para não perder nenhum dos próximos vídeos. Então, começando primeiro sobre ausência de neoplasia e ausência de malignidade. É bem simples de entender. Quer dizer que na amostra que foi enviada para a biópsia não havia câncer algum. Isso pode ter três implicações diferentes. Pode ser que o tumor que foi enviado era benigno, não era câncer. Às vezes isso acontece na ampliação de margem, que foi satisfatória. Por exemplo, você retira o tumor, depois manda mais um pouquinho de tecido e aí confirma que ali não tinha câncer na margem ampliada. Ou então pode ser um falso positivo em exame pré-operatório. Por exemplo, antes de operar, a pessoa fez uma biópsia dizendo que tinha câncer, mas após a cirurgia, na biópsia final, veio dizendo a ausência de câncer na amostra. Quer dizer, foi um falso positivo. O primeiro exame, né? Ele disse que tinha câncer, mas não tinha. São esses três cenários. Mas, sendo uma forma bem clara, a ausência de câncer na amostra, a ausência de neoplasia é um resultado ótimo. Quer dizer que não ficou nenhum tumor. Lógico, tudo isso tem que ser avaliado pelo seu médico. Margem de segurança é um termo que é muito utilizado nas cirurgias oncológicas. As recepções de tumor, a cirurgia oncológica, ela deve ser sempre realizada, deve ser realizada retirando o tumor e uma margem de segurança de tecido sadio. Aqui na foto você consegue entender melhor isso que eu estou falando. Tem um tumor de pele e o cirurgião desenhou uma margem de segurança de tecido sadio para evitar que fique qualquer pedaço de célula, pedaço de tumor lá e aquela doença volte. É como se você estivesse removendo uma planta sem deixar nada da raiz. Então, a margem, ela pode ser uma margem lateral comprometida. Aqui nessa primeira figura você vê que o tumor todo foi removido. Já nessa segunda imagem você vê que parte do tumor pode ter ficado lá no paciente. Então, é o que a gente chama de margem lateral comprometida. O problema da margem comprometida é que pode ter ficado um pedaço do tumor e esse pedaço do tumor pode crescer. Isso vai depender muito de cada caso, vai depender da biologia do tumor. E às vezes o patologista, a pessoa que analisa, ele diz uma coisa, mas na verdade o cirurgião realmente retirou o tumor todo e por algum motivo na manipulação da peça, ele viu que a peça estava com a margem comprometida, mas na verdade não estava. É o que a gente fala, a margem ela é do cirurgião. O cirurgião, se ele tem toda a certeza que retirou o tumor todo, é porque provavelmente está com as margens livres. Aqui é um esquema, você está vendo aqui um punhado de capim de grama. É como se o tumor ele tivesse raízes profundas. Nesse esquema aqui a gente vê que a parte interna do tumor, ele é todo especulado. Então você não pode tirar só a parte de cima, você tem que tirar o tecido sadio para incluir todas as raízes e evitar que a doença volte. Então assim, é um conceito complicado quando vem na biópsia, mas é relativamente simples. Toda cirurgia oncológica envolve a retirada completa do tumor, incluindo essa margem de segurança. Em alguns casos a margem pode ser comprometida, e a margem profunda comprometida é um pouco mais complicada, porque muitas vezes envolve, principalmente o câncer de pele, quando você retira a lesão e depois roda um retalho por cima, se a margem profunda foi realmente comprometida, pode ser necessário uma nova cirurgia ou complementar o tratamento com radioterapia. Então é isso, se você gostou, clique em gostei, clique em gostei, se inscreva no canal, no seu relato, você está passando sobre o tratamento, qual foi o achado da sua biópsia, o que é que o cirurgião explicou sobre esse resultado. Sempre é bom contar um pouco a sua história aqui para que outras pessoas se identifiquem e contem a história delas também. Beleza? E é isso, muito obrigado e até o próximo. E é isso, muito obrigado.